O governo do estado por meio do programa federal Pronace financia casas e apartamentos para os profissionais de segurança pública para facilitar a compra de imóveis por policiais militares está sendo realizada até o dia 24 na Vila Militar a feira de imóveis Lá o policial recebe todas as informações sobre o financiamento da casa própria Um conjunto de facilidades para permitir de fato que o policial adquira seu imóvel e dê uma certa dignidade à moradia de sua família O programa oferece aos policiais militares ativos condições especiais Eles são isentos de consulta ao SPC e Serasa e recebem subsídios de até 17 mil reais dentro do programa Minha Casa Minha Vida Os servidores também podem ser beneficiados com financiamento na Caixa Econômica Federal com crédito de até 50% na prestação O servidor na realidade precisa ter o contra-cheque, identidade CPF, comprovante de residência se habilitar junto à CONDER ao Programa Habitacional do Servidor Público e vem a Caixa para a gente estar emitindo a carta de crédito Essa cooperativa com o governo do estado, a própria polícia, tem nos ajudado constubstancialmente Está me deixando confuso porque são várias oportunidades Então já trouxe a esposa que é para ajudar porque se eu tivesse condição já teria pego pelo menos uns dois imóveis Como a minha necessidade é somente uma, estou analisando com mais detalhe Mais rigidez um pouquinho para poder chegar no que pretenda